Olha, empresas ganham fôlego para poder conceder reembolso de cancelamentos feitos durante a pandemia. O assunto agora com o Marcelo Matos. Senado aprova a prorrogação da dispensa de reembolso por eventos cancelados na pandemia. Pela medida provisória, as empresas têm agora até o final de 2022 para remarcar serviços ou garantir créditos em áreas culturais e turismo. O texto ainda depende da sanção presidencial. A MP atualiza a lei sancionada em agosto do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela vinculava as regras ao decreto de calamidade pública e perdeu a validade em dezembro do ano passado. O relator do projeto, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, coloca que a renovação é indispensável diante do agravamento da crise sanitária. Aquilo que era previsto em 2020, na expectativa de todos nós de que pudéssemos ter um 2021, não assolado pelo sequenciamento da pandemia, isso não existiu, não existe, terrivelmente ainda estamos em meio a números que ressaltam aos nossos olhos periclitantemente, dia a dia. A proposta aprovada no Congresso vale para adiamentos ou cancelamentos de serviços, reservas e eventos do dia 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Em razão da pandemia, há os setores hoteleiro, agências de turismo, cinemas, teatros, plataformas digitais de ingressos e artistas. Os setores podem não reembolsar os valores pagos, desde que sejam asseguradas a remarcação dos serviços, as reservas e os eventos adiados, com sessão de crédito, como pacotes de viagem, reservas de hotel, eventos culturais, shows e espetáculos, até o dia 31 de dezembro de 2022. Quem não puder oferecer tais opções, deverá ressarcir o cliente também até o fim do ano que vem. O texto também anula as multas por cancelamentos dos contratos desses eventos emitidas até o fim de 2021.